E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje, hoje é dia, hoje é dia de regar. E o engraçado, vamos dar uma olhada nos times, a gente tem do outro lado, Kael'tas, Illidan, Shul, Lili e Joana. É, eu não tenho time mais fácil de você jogar com essa porra, nada. E aí vamos pro meu, Illidan, Regar, Zagara, Joana, 9-0-2. Vai rolar umas tretas, vai rolar umas tretas aqui. Tá, eu acho que eu vou pegar o aumento da área, porque eles tem 1 mili, 2 mili, 3 mili. A área do Shield, isso mesmo que eu posso soltar pra Joana, né. E o Lobo anda mais rápido. O mapa é grande, posso pegar o do Lobo também. Vamos pegar o do Lobo, vamos pegar o do Lobo. Eu gosto. Tá, o Regar tem umas habilidades muito massas, né. Que é essa do Lobinho na cara. Tá. O que que é isso, mano? Tá, então o que que a gente tem, quem que é o Regar? Quem é esse moço super legal aqui? A gente tem o Q, que é uma magia que você solta em alguém. E Purr, tá vendo? Procura o aliado que você mirou, no caso eu, que eu soltei agora. E os outros dois aliados. Dois? Isso. Aí a gente tem o Z, que eu viro um Lobinho. E aí quando eu clico em alguém, eu vou na cara dele. Esse sou eu. Vaza daqui, Joe. Certo? A gente tem o W, que é a mesma coisa que o... A área é basicamente a mesma coisa que o Q. Tá? Só que eu solto um Shield. Tá vendo? Eu solto... E ele fica dando dano em volta. Tá vendo? 32, 32, 32. Certo? E a gente tem o... Opa! O que é isso? Eu vou pedir o Help aqui. E a gente tem o E, que é um Totem que eu solto no chão. Tá vendo que aparece a área do negócio e a área do Totem, né? Que dá Slow nessa área. Tipo, uau. E aí meu Passive é você... Meu Trait é você... Minha montaria ser... Eu posso usar a qualquer hora, né? Resumindo. Que é o meu Lobo. Tá? Tá? A gente vai aqui, ó. Vamos bater nesse... Do Universo aqui, ó. Volta aqui, Joe. Aí, pega esse rolê aí. Pega esse rolê aí. Pega esse rolê. Pega esse rolê. Pega esse rolê. Já vamos subindo. Ó o Lobo falando mais alto aqui, ó. Ó o Lobo. Olha o Lobo. Ih, Lida. Ih, Lida. Já morreu já um ali. A gente já deixa o Slow ali pros caras. E agora a gente vai pegar... Nossa. Ó. Ah, é na cara. Não, não, não. Vou descer ali. E agora a gente vai pegar... Toda vez que a gente tá no Lobo, eu recupero o Vida e Mana. Por quê? Pra eu não ter que voltar na base, né? Então, quanto mais tempo eu fico no Lobo, mais eu recupero o HP e Mana. Então, eu não preciso ficar voltando toda hora pra base. Tá? O que é bem massa. Tipo, bem... Então, por exemplo, agora não tô fazendo nada, ó. Lobo. Ó a minha mana recuperando. Que bonitinho. Que coisa mais fofa. Tá? Será que eu consigo lá no meio rapidinho? Não. E a gente vai dar uma olhada aqui no que nossa Joana pegou. A Joana deles. Ok. Olha a minha mana como sobe. Eu tenho o Pocinho. Eu vou pegar o Pocinho. E os negros tão subindo ali, ó. Foto, eu quero pegar aquela... Ai, não peguei o XP, mas eu vou... ajudar os Broads. Ai, na cara. Isso. Deu a volta. Curou o moço ali, porque eu vou sair. Porque eu coloco o Totem aqui, ó. Tá, os negros já tão terminando aí. Então, eu vou lá correr pro Boad pra pegar o XP. Porque senão a gente vai perder o XP. Corre, cara. Corre, corre. Ai. Eu tenho quase 100 mana. Então, eu vou ficar no Lobo aqui, ó. Só vou ficar de boinha aqui no Lobo, tá vendo? A gente vai matar esse Joe aqui. Só na Vibe. De novo, no Lobo aqui. Olha o Broto. Coloco o negócio aqui. Queridinho. Queridinho. Nossa, mano. Vazou, vazou. Já pegou. Nesse... Nesse nível... Eu não preciso do... Não, Joe. Olha o Totem aí pra vocês. Vazou, vazou, vazou. Sai, Broto. Sai, Broto. Ai, o coisa... Oh, fuck. Não sei o que eu pego. Eu posso revelar a área. Esse aqui eu não preciso, porque não vai ter muito stun ali. Quer dizer, se bem que vai, né? É. Posso pegar aqui o Lobo reduz a habilidade. Vou pegar mais mana. Então, eu tô na dúvida aqui. Vamos pegar o Lobo reduz a habilidade, porque eu não vou... Não, eu não vou precisar de mim no top. Nem aqui no mid, meu Deus do céu. Olha como a Johanna empurra com essa porra desse talento rápido a lane. E aí ela consegue ficar se movimentando. Nice, né? Eles devem estar fazendo isso aí mesmo. Ah, não. Tia. Tá, vamos empurrar isso aqui. Maravilha. Empurrado. A gente tá full life, mano. Tá vendo que a gente não voltou pra base ainda, né? Não, 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 não. Não vou pegar o templo. Alguém tem que pegar o templo, não eu. Vai, vai, vai tomando aí, ó. Isso, aqui, ó. Isso. Ah, o moço ali! Soltei o shield que acho que ele vai pular em mim, ó lá. E morreu! Vai, só o shield na Johanna. Lindo, maravilhoso. A gente sempre cura os outros caras, porque quando a gente fica no lobo, a gente recupera HP. E a gente foge. Então a gente sempre dá preferência pros outros. Tá ligado? Não tanta preferência assim, né, Zagaro? Calma. Ó. O Zeratudo tá lá na frente, a gente cura ele. A gente vai pegar o Heal aqui. Eu não tenho mana. Não, não, não. Mana. Aí. Isso. Vamos pegar o... Isso aqui, ó. Mas acho que ninguém tem vida. É, ninguém tem lá muita vida pra fazer isso aqui. Eu consigo até fazer isso. Não, mano. É, o que você tá fazendo? Ah, não. Fodeu. Ah, socorro. Sai de mim. Sai de mim. Nossa. Todo mundo se esprudinhou ali. Todo mundo se... Mano, não. Não, 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 não. Caraca, todo mundo se esprudiu ali, velho. Por que que vocês fizeram isso? Nossa, se não tivesse todo mundo com a Limbomb lá no meio, eu poderia ter salvado, mas calma lá, né? Ali foi too much. Pegar esse globo aqui. Pedir pra defender isso aqui, ó. Please. Please defende. Ramirez. Ô, Joe. Corre de mim não, tá? Ai, voltou. Nice. Tá vendo como a Lobada reduziu o cooldown? Ai. Eu? Aqui? Não. Não. Ah, tia. Ai, Lobada, reduz o cooldown. Isso. Sai. Da minha tia. Vai, Brutu. Nice. A gente vai pro top. Não. Mid, mid, mid. Pegou o XPzinho aqui, louco. Lembrando que esse ultimate eu não posso soltar em mim, tá? Então eu tenho que tomar meio que muito cuidado, assim, pra... Ah, não. Não, 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 não. Olha. Nossa, velho. Nossa. Ultou. É, soltou o negócio. Evasão. A gente faz isso aqui agora. A gente solta o slow agora. A gente vai bater, ó. Cabeça agora. Não. De novo aqui, ó. Cabeça. Isso. Nope. Ultou pra nada. Falou. É só esperar a evasão do Willian e a gente pula. Sai, sai daqui. Sai, sai. Deixa o meu saco, velho. A gente quer reduzir o cooldown do Chen Hill toda vez que ele pega uma pessoa. Claro. Porque o meu foco não é só... Porque, tipo, esse aqui é quando tem um alvo muito importante no nosso time. Tipo, o Sony. É um alvo que fica na frente e um importante. Illidan, talvez. Mas como eu tenho vários alvos importantes, que é tipo... A... A nova, o Zerat... Nossa. Passa ali, vim bom. Muito obrigado. Não, top ali. Não. O Zerat... Ai, peguei. Pega ali, pega ali. Zero two, pega ali. Pega ali. Pega ali, mano. Pega ali, Joe. Eu não posso pegar porque eu sou healer. Ah, eu vou pegar ali. Foda-se. Pega ali. Pega ali. Eu tô demorando, mano. Ah lá, porque agora eles vão sem healer aqui, ó. Não! Ué? Ninguém cacelou a tia? Sai. Era pra nova ter pego aquele... Ah, ninguém me matou. Nice fight aí, mano. Big booty, body block. Não. Ah! Ah, mas para de soltar isso em mim, velho. Que negócio chato. O que eu fiz pra você, velho? Não sei o que eu fiz pra ele. Bruto has left the game. Não, Bruto. Tá, nosso time tá funcionando. Por quê? Porque a gente tem dois invisíveis que estão funcionando bem juntos. Os dois estão andando. Se conversando. Pá, batendo. Só que a gente tem que terminar relativamente rápido. Porque o Illidan, no final do jogo, virou uma... 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 É, deu uma lagadinha aqui também. Ahn... Agora a gente vai pegar... Cara, vamos pegar esse... O do shield destaque. Eu sei que foi nerfado. As pessoas ficam... Mas, eu não tô precisando do slow. É, eu não tô precisando do slow. E a Joana vai poder arregaçar com isso aqui. Não, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Calma, Tia. Ah lá, ó. Ah lá, mano. Mano, a Joana arregaçando com aquele negócio. Mano, é só o shield ficar... Mano, você tá tirando, velho? É nóis, velho. Tamo junto na parada, nervosa aí. Os nego tão me tirando? Então, por isso. Você tem que olhar. Eu sei que você quer pegar XP, pá. Ahn... 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 Ah lá, meu Deus do céu. Olha lá. Cuidado, cuidado. Ah, volta, 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 volta. Ramirez? 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 Ah, o Zeratu vazou. Tá. Aí, tem uma empurradinha aqui. A Zagara levou o top ali na vibe. Ahn... Get. Or. Tempo. Vixe. Tá, a Nova pega ali. E a gente vai enchendo... A gente vai... A gente vai causando aqui, vai. Um, dois, três, e... Pega ali, pega ali, pega ali. Vai, Joana. Isso. Aí, ela vem pra cá. Perfeito. Opa. Ai, voltou. Olha lá. Olha como o Shield tá arregaçando. Olha como arregaça. Olha como arregaça. Olha como arregaça. Mano, não esqueçam que o negócio só porque mudou tá ruim. Não tá ruim. Tá pica ainda. Aqui é nóis, mano. É nóis na parada nervosa. Isso é o que eu tô falando. Quando você identifica que tem... Ahn... Um negócio... Vamos escoltar isso aqui, ó. Quando você identifica que tem um... Ah, só pega isso aqui e acabou. Você identifica a situação do seu time, tá? Porque eu não tava precisando de slow. A gente já tinha slow. A gente tinha stand da Joana. Ixi, Didi. Lindo, maravilhoso. Lindo, lindo. Que time foi esse? Identificou o problema do outro time. Zeratu e Nova andando junto. Eu e o Zagara jogando na lane. A Joana pegou o negócio de empurrar a lane. A gente pegando XP constantemente ali, ó. E aí, eventualmente, na hora que ia começar o teamfight, eu chegava e causava. Véio, fantástico. Olha, parabéns pra Nova, parabéns pro Zeratu, parabéns pra Zagara, parabéns pro Ramirez. Certo? A gente vê nosso heal agradável. A gente acabou não morrendo. Ó, o que a gente fez? A gente identificou. Mapa grande. Vamos ter que se movimentar atrás da Nova e o Zeratu. Pá, velocidade. Como a gente fica muito, a gente não quer voltar. A gente não quer voltar. Zeratu querem continuar ali. Pá, pá, pá. Eles querem continuar batalhando. Vamos pegar o heal. É... Mana. Aí a gente pegou... Toda vez que a gente dá o lobo, reduz a habilidade. Por quê? A gente precisa... A gente precisa bater. Porque eles iam mirar na Nova e não Zeratu. Isso é claro. Véio, todo mundo que joga contra uma Nova, olha uma Nova e fala assim, meu Deus, preciso matar essa moça. Então, e outra. Eles não têm... O problema desses dois não era o stun deles. Porque eles não iam stunar e matar a Nova. Certo? Não era o que eles queriam do time deles. Então, não peguei o cleanse. Heal aqui. Realmente, eu sou o único healer aqui. Vamos pegar o heal. Redução do cooldown do Chain Heal. Porque eu não tinha... Como é que chama? Eu não tinha um alvo. Porque a Joana não era um alvo que eles queriam matar. Tá ligado? É... A Joana ia constantemente ficar no teamfight. Mas não é que eles iam matar. Eu precisava curar esses três moços aqui. E aí sim. Como a Joana não ia morrer... Olha o pensamento. Como a Joana não ia morrer, então eu não peguei o negócio do 13, ela ia constantemente ficar puxando as pessoas. Porque olha o que ela pegou aqui. Tá? Pra ficar no teamfight. De novo. Burning Rage. Pra ficar no teamfight. Certo? Então, a gente colocou o shield que fica nela. E fica dando dano toda vez que ela bate em herói. Aumentando o dano do shield. Certo? Nosso dano ficou baixo. Normal. É isso, né? Então é isso, gente. Esse é o Regar. Maravilhoso. Maravilhindo. Tá? Ele é fantástico, gente. Amem ele. De todo o coração. Porque eu amo ele. E eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. Falou. Ah, tudo bom? Não vi você aí. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha. Deixa seu comentário. Se inscreve aqui embaixo também no canal. Não se esquece de entrar e ver nossos vídeos anteriores. Tem bastante coisa de Heels of the Storm. E de outros jogos também. Certo? Não se esquece aqui embaixo. Logo na descrição do vídeo tem o Patreon. Se você quiser ajudar a gente, você também ganha vantagem. Não é só pra gente. É pra você também. Certo? Eu sou o Cadão. Deixa eu voltar fazendo as vozes. Tchau, tchau.